Logo, mas é tão fácil de cantar, dite meu letro dela. Logo, estaremos num lindo lugar Um jardim e um rio de cristal Onde andaremos na presença do Senhor Logo, e a terra se levantarão Se dormem o sono dos justos A eternidade ali começou E ao entrar pelas portas do céu o rei Correrei pra abraçar Então cantarei Dito, é o Cordeiro bendito Dito, toda honra e glória a Ti Tanto esperei por este momento Digno O conflito encerrado está Digno Em Teus braços achei meu lugar Pra sempre irei Te adorar Digno Senhor Só Tu és digno, Senhor Estamos aqui pra Te adorar Sente o nosso amor Logo, da terra se levantarão Os que dormem E o Cordeiro do Senhor E o Cordeiro bendito E ao entrar pelas portas do céu o rei Correrei pra abraçá-lo Então cantarei Digno É o Cordeiro bendito Digno Toda honra e glória a Ti Tanto esperei Tanto esperei por este momento Digno O conflito encerrado está Digno Em Teus braços achei meu lugar Pra sempre irei Te adorar Digno Cantaremos assim Cantaremos Aleluia Cantaremos Aleluia Cantaremos Aleluia Cantaremos Aleluia Cantaremos Aleluia Cantaremos Cantaremos Digno É o Cordeiro bendito Digno Aleluia 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 Digno Aleluia 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 Aleluia